Como que foi, assim, a decisão? Vou com eles? O coach Rubens, ele passou com nós em 2021 pra 2022. E era um momento, Carol, que eu falei assim, cara, como que eu vou com... O coach Rubens, ele é um cara que... Ele é hostess do Mr. Olympia, agora em Las Vegas. Ele é árbitro, ele é... Ele é uma das maiores autoridades, hoje, na parte de treinamento. Ele é nutricionista, é um cara, assim, respeitadíssimo, respeitadíssimo. É uma autoridade. E naquela época, em 2021 pra 2022, eu falei assim, meu, como que eu vou contratar um atleta pagando salários superinflacionados, astronômicos? Porque o Brasil, pra quem não sabe, Carol, é o mercado, pra esses atletas, assim, que maior se investe, maior se paga. Tipo assim, a gente paga muito melhor do que o mercado norte-americano pra... É bizarro. É bizarro. Eu falei assim, cara, como que eu vou brigar com esses caras que têm mais de 40 anos de estrada, que têm super atletas, com salários astronômicos? Eu falei assim, meu, fudeu. Eu vou partir o quê? Lifestyle. Lifestyle. Aí eu mudei a direção da empresa. Só que agora, no final do ano passado, eu contratei o William Jardim, que é o meu diretor de marketing. O William trabalhou na Dragon Farma, uma marca americana, o cara que desenvolveu o Dragon Army, que foi uma puta plataforma, assim, de sucesso dentro da Dragon Farma. Morou muitos anos nos Estados Unidos. Foi empresário do Coach Rubens. É o cara que fez o Rubão bater 1.4 milhões de seguidores no canal. Lançou a Vivi Winkler no mercado. É uma máquina. Ele que desenvolveu o produto Sardin Evolution, que é um infoproduto que vendeu, sei lá, quantos milhões. E aí foi tudo assim, sinergia, Carol. Eu tinha assim, eu falei assim, cara, a gente vai ter a ver no esporte, mas com micro influencers, com atletas de fisiculturismo. Só que aí, eu falei assim, cara, surgiu uma oportunidade da Ander patrocinar a Muscle Contest, que é a maior produtora do mundo dos shows de fisiculturismo. Então, por exemplo, eu quero competir um dia no Mister Olímpia, que era em Las Vegas, que hoje é em Orlando. Qual que é o meu único acesso à Pro League? Muscle Contest. Eu preciso ganhar um campeonato da Muscle Contest, um campeonato pró, pra eu conseguir competir no Mister Olímpia. Aí surgiu uma oportunidade, em paralelo a isso. Aí eu já tinha contratado o William, que foi empresário do Sardinha durante 13 anos. E aí o Sardinha tava sem marca. E eu falei, cara, tô com essas duas cartas aqui na mesa. O fisiculturismo é a Fórmula 1 do nosso esporte. Eu falei assim, vamos apostar. Vamos, assim, continuar com a nossa ver no lifestyle. Só que, cara, vamos entrar aqui com esses caras. Porra, o Sardinha no mundo do Will vai funcionar pra caramba. O Rubão, o Will que toca toda a parte do YouTube, conteúdos. Falei, cara, vamos fazer esse investimento. Aí, em final do ano agora, a gente contratou o Sardinha. Aliás, no início desse ano, o Fernando Sardinha, cara que tem 1.2 milhões de seguidores. Ele tem 54 anos. É um cara que tem mais de 100 títulos na carreira como bodybuilder. É assim, eu brinco com o Sardinha, o pai de todos. É um investimento. É uma autoridade. Eu falei assim, cara, se eu contratar esse cara, a Under, nossa marca é super nova. Mas a Under vai conseguir aparecer nesse shadow, nessa sombra dos consumidores que ainda não conhecem a Under Labs. Então, assim, foi cirúrgico. Trazemos Sardinha. É um cara que se doa, doa alma, assim, quando a gente vai trabalhar em feiras, em conteúdos. Ele é maravilhoso. E agora a gente contratou, repatriamos o Coach Rubens pra também cuidar da expansão da Under Labs nos Estados Unidos. Por isso que agora a gente tá indo, agora, no início de novembro, pra lá. A Under já tá lá, a gente já tem o FJ da nossa marca. E aí o Rubão vai também participar da expansão da Under nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele já mora lá, sei lá, há quatro, cinco anos. Animal. É, eu te perguntei porque, assim, até quando a gente começa uma marca, né? Então, poxa, quero ganhar ali, né? Até quem começa pelo digital a vender, já sabe ou tem em mente que precisa fazer um trabalho com influenciadores. Mas essa contratação, ela é cara, né? É, e a gente ainda tem que testar, tem que validar. Então, se você coloca o seu dinheiro ali na frente, pode ser... Você falou uma parada aqui que é crucial. Você falou, ele se entrega muito. Eu já contratei muitos influenciadores também pra minha marca. E quando o influenciador se entrega, é muito diferente o resultado. Ele tá com você, né? Igual você falou, seu time ali de guerra. Porque é muito ruim, muito frustrante quando você contrata um influenciador e você tem que... Poxa, não deu certo. E tentar implorar ali por mais um post, um stores e o cara já tá pago, sabe? Sim. E você ficou com esse prejuízo. Então, é desafiador. E aí, muitas marcas vão mais com micros. Isso. Só que vende ali nichados, né? Então, uso muito dessa estratégia também. Vamos começar com influenciadores menores, nichados. Vai convertendo. Seu budget também é menor da ação. Só que o que você fez foi tiro de canhão, trazer um cara grande, né? Isso agora. Mas no início da marca, era só parceria. Parceria, permuta. Permuta, permuta. Porque pra nós é jogo. Legal. Então, eu consegui trazer bons influenciadores, né? Com um investimento pouco. Legal. Já fiz merda pra caralho. Já teve influenciador, cara. Que, meu, você contrata assinado, mandando ali a cota pra ele. Briefing de postagem. E, velho, irmão, você pede pra ele fazer... Cobrar o que está acordado em contrato. E ele, assim, parece que você está pedindo um favor pra ele. É, assim. Então, assim, é um jogo de xadrez. Então, por exemplo, Carol, o Sardinha hoje, ele é um cara que ainda não se paga o investimento. Tá. Legal. Só que o Sardinha não é influenciador pra vendas. Ele é influenciador pra brand. Tá. Ele é brand. E é legal que você tem essa consciência. E eu falo até por mim. Porque, assim, mesmo sabendo, às vezes, que a pessoa é pra branding, o empresário, ainda mais se for vendedor que nem eu, eu tenho a esperança que vai vender. É. Ele é pra brand, mas se vender, você fica ali. A gente tem que ter isso muito claro, né? É, isso é importante, essa clareza, né? Ele é pra branding. Sim. E os microinfluencers, a gente tem um bom retorno. Porque, cara, eu faço uma parceria com alguns clientes do Brasil, que eu falo assim, bonitão, é o seguinte, ó, você tem aqui uma média de compras mensais com Under Labs. Se você aumentar aqui 30%, eu vou te contratar três influenciadores. Ele só vai falar de Under Labs e da sua loja, regionais. Ah, você faz a parceria junto com o seu vendedor, com a sua loja. Animal. Como eu te vi, Carol, funciona para um caralho. Animal. Porque eu falo assim, cara, eu vou subsidiar esse cara. Você não vai pôr a mão no bolso. Ele só vai falar da sua marca, da sua loja e da Under Labs. Não vai falar do meu site, do meu e-commerce, que a gente tem também, não é o nosso core business, tá? Representa 2%, 3% do faturamento da empresa. Você tem o site para vender B2C? Temos também, B2C, temos, temos. Mas isso foi, assim, uma puta estratégia nossa, que funcionou muito. Então, assim, a galera que está nos assistindo, assim, é uma dica que eu dou. Traz isso, porque o seu cliente, ele vai te olhar e falar assim, caramba, pô, os caras estão investindo num microinfluencer aqui na minha cidade. Tipo, o cara está no interior de Goiás, né? Uma parada super regional. Aí tem uma blogueirinha lá, um nutricionista, um treinador que, porra, dá um puta resultado.